A filha de Maria, Jéssica, tem paralisia cerebral e é atendida há 20 anos pelo setor de pacientes especiais, CEPAI, do Hospital Odontológico da UFU. Ela conta que fica satisfeita com os atendimentos. É muito bom. Ela vai estar bem desde que nasceu aqui, depois de 6 anos, até hoje. Há cerca de 30 anos, o CEPAI atende pacientes com deficiência. Segundo o Kézia, cirurgiã dentista que atua no setor, o CEPAI cuida da saúde bucal de pacientes que não permitem o atendimento convencional por questões comportamentais. Além disso, a equipe se atenta também a observar as necessidades sistêmicas do paciente, por conta da deficiência dele. Por isso, os atendimentos são de média e alta complexidade, ou seja, além de dentistas, atuam profissionais de outras áreas, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas e também residentes do programa de residência multiprofissional em atenção integral ao paciente com necessidades especiais. A forma de abordagem desse paciente, entender a condição sistêmica desse paciente, as limitações que cada um tem e a partir daí a gente vai direcionar para cada tipo de deficiência. De repente, se ele tem uma deficiência maior comportamental, é o tipo de manejo com relação à estabilização protetora, necessidade de uma sedação ou atendimento convencional. Uma das pacientes atendidas aqui no CEPAI é a Larissa, ela tem 9 anos. Larissa, me conta, o que você veio fazer aqui no CEPAI? Eu corto aqui e eu ganho meu dente. Você veio arrancar o dente? Eu vou no aparelho. Larissa tem síndrome de Down e a mãe, Sheila, conta que a filha é atendida pelo setor de pacientes especiais há mais ou menos 2 anos. Ela diz que fica tranquila com o atendimento do CEPAI porque a Larissa tem um problema cardiológico e a equipe é formada por profissionais de várias áreas da saúde. É muito bom que desde quando ela veio para cá, para poder arrancar os dentinhos de leite dela, eles trataram ela muito bem. De acordo com a cirurgiã dentista, a maioria dos atendimentos do CEPAI acontecem no ambulatório, mas quando existe necessidade de aplicar anestesia geral, os procedimentos são no centro cirúrgico, no Hospital de Clínicas de Uberlândia, da UFO. Os pacientes de Uberlândia recebem acompanhamento de 4 em 4 meses. Algumas pessoas atendidas vêm de outras cidades, quando as secretarias de saúde municipais encaminham em casos da necessidade de anestesia geral. Os pacientes de Uberlândia passam pela Unidade Básica de Saúde e são encaminhados para cá. Mas, como eu disse, a gente tem uma pactuação com algumas cidades vizinhas, 29 cidades, e esse encaminhamento é via Secretaria Municipal de Saúde daquela cidade pactuada. Então, vem direto para a secretaria daqui e eles mandam para a gente. Somente para pacientes com necessidade de anestesia geral, tratamento odontológico com anestesia geral.